Cadê meu povo? Meu povo chegando, Rosane Carolis, bom dia, Aline Medeiros, bom dia, Virgínia Aparecida, bom dia, Vânia Nascimento, alô, Ana de Borba, Relis Veloso, comigo também a Neide, a Fran Ferreira, Ricardo Elias, Margarete Dini, Elizabeth Pacífico Gomes, Aldenisa, isso? Isso, a Marta Serrano, Edna, Ana Rita Rodrigues, Jaqueline do Nascimento, bem-vindos todos. Você sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? Ó. Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Muito bem Pelo couro e os fios das roupas Obrigado ao homem do campo Hoje é dia do homem do campo Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o ladrador Ah, que emoção hoje Não poderia deixar de agradecer Aos homens e as mulheres do campo Porque hoje, dia 28, é dia do agricultor E tudo, tudo que nos rodeia Se nós olharmos logo de manhã Nesse bom dia que eu estou te dando E que Deus abençoe esse nosso dia Não é mesmo? Eu abençoei já logo cedinho Como eu tenho certeza você também O seu café da manhã E no café da manhã Você pensa no açúcar que veio da cana Que foi plantado pelo agricultor Você pensa já no café, no trigo Isso Você pensa nessa terra que foi cultivada Plantada, cuidada Para que eu pudesse ter a lã O algodão que faz a roupa Tudo, absolutamente tudo que nos rodeia Sem a mão do homem do campo Com certeza nós não teríamos o que pôr A nossa mesa, né? E você sabia que de cada Dez pratos de comida servidos no mundo Quatro tem produto brasileiro? É De cada emprego gerado no campo Gera-se oito empregos na cidade? É importante O homem do campo Há homens e mulheres que trabalham a terra Não é só porque eu gosto da terra Eu fui criada na terra Filha de agricultores Eu trago esse amor à terra desde sempre Mas a lida na terra não é fácil Porque para o produtor Nós não temos Quem vive na terra sabe Quem conhece um pouco sabe Não tem domingo, né? Não tem domingo, não tem feriado, natal Não tem data alguma Por quê? Porque a vaca que está lá Produzindo leite, né? Ela precisa ser alimentada Aliás, isso me fez lembrar Uma fala do professor Cortella Que diz assim Ensine o seu filho, né? De onde vêm as coisas Basicamente seria isso E ele diz Vaca não dá leite Ele começa bem assim É, porque para a vaca dar leite Alguém tem, né? Alguém alimentou essa vaca Alguém acordou cedo E foi lá tirar o leite da vaca Então a vaca não dá leite Você vai lá e tira o leite da vaca Gosto muito dessa fala do professor Cortella Então a todos vocês Homens e mulheres do campo Muito obrigada Por tudo que vocês fazem Por nós Que temos aqui na cidade O feijão, o arroz Tudo aquilo que nós vamos na feira E está pronto Aquilo que a gente vai Lá no supermercado Está na gôndola, não é? Isso, exatamente Está lá prontinho Ai, tem gente que não tem Não faz ideia O caminho que isso O percurso desse alimento Ou pelas estradas Ou de barca Ferrovias Que temos tão poucas Precisamos de mais ferrovias Então a vocês Homens, mulheres Trabalhadores Obrigada por vocês existirem Teve uma época Em que o homem do campo Ele dizia Vai meu filho Vai Eu quero que você estude Para você Ser alguém na vida Para sair dessa vida Tão difícil que é Porque a vida do 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 agricultor Do trabalhador rural Não é fácil Hoje Olha como é bacana isso Hoje os filhos dos agricultores Estão saindo sim Para se profissionalizar Para estudar Porque hoje o campo Está cheio de tecnologia Então ele vai Se prepara Estuda E volta E aliás Por falar em tecnologia A gente tem no Brasil Embrapa Fantástica Nós temos em Piracicaba Exalc Que é uma das maiores Escolas do mundo Para formar os futuros Meninos e meninas Homens e mulheres Da agricultura Parabéns a todos E você Muito obrigada Se tem alguém aqui Que é agricultor também Muitíssimo obrigada Pelo carinho Eu quero mandar beijos Para Ah antes eu quero dar um recado Que é o seguinte Para a gente não esquecer Você que é aposentada Aposentado Tem alguém na família Agora por procuração Você pode fazer a prova de vida Não tem necessidade De ir até o banco Porque com a pandemia Tudo ficou complicado Então com procuração Os bancos agora estão aceitando Você não precisa ir lá Fazer a sua prova de vida Beijos para quem? Para Roseli Bressiani Linda, maravilhosa advogada Grande beijo para você A Neide Cavalcante E a Deva Lee Elas estavam de aniversário ontem Isso E não deu tempo Para ler tudo aqui Meus amores Então beijos e felicidades Hoje para vocês A Cláudia Ela diz Eu também não sabia Quando eu falei da tecnologia Ela diz Eu também não sabia Nada Uma boa dica Diz ela É a gente começar com jogos Isso E aí a gente vai se aperfeiçoando E se coloca à disposição Para ajudar as pessoas Então Um beijo para você Tá Cláudia Cláudia com K Né O Valdemir Barbosa Diz Poxa Manda beijo para a gente Aqui do Alto Alegre Beijo para vocês todos Aí do Alto Alegre Um bairro muito bacana Aqui da cidade Né A Lúcia Henrique Ela fala assim Ansiosa Ansiosa Que eu vou voltar a trabalhar Ai Você sabe Lúcia Eu Essa semana Eu tenho que sair de casa Essa semana Eu vou sair de casa Eu estou ansiosa Eu estou preocupada Todos os protocolos Tudo que eu tenho que fazer Como que eu tenho que me comportar Na rua Porque faz muito tempo Que eu não saio de casa Então eu imagino você Como deve estar ansiosa Lindomara Seaber Ela está fazendo mudança E está bastante animada Que bom Mudança Revitaliza A gente aproveita Faz uma faxina geral Faz Né A gente Joga fora Faz doações Né Daquilo que é bom Mas enfim Dá uma renovada Na energia Que é maravilhoso A Marci Favreto Ela é de Pato Branco E ela diz Nós não devemos ter medo De pedir ajuda Nós precisamos sim pedir Para quem sabe mais Nos ensinar A Vanice Passos Ela diz o seguinte Eu te assistia na TV Depois eu te perdi E agora estou feliz Porque te encontrei outra vez Que bom, né Obrigada, minha linda Muito obrigada por você Ter me encontrado E tomara que a gente Não se perca mais A Luísa Albuquerque Olha só, Luísa Vocês falam cada coisa Que me emociona, viu Eu gosto de você, Olga Porque você é igual a nós Somos todos iguais Todos Só em funções diferentes Mas somos todos iguais Com certeza Maria José Ela diz Você me tirou De uma tristeza profunda Eu estava com uma tristeza profunda Agora, pelo menos toda manhã Eu estou aqui com você Para receber o teu bom dia E a tua energia Ela é de Macaúbal São Paulo Um beijo para você Então, minha querida Maria José Que bom que você está aqui comigo Que bom que eu possa Que eu posso animar vocês Para que vocês realmente Tenham uns minutinhos do dia Assim, de alto astral, né Vou mandar uns beijos aqui E eu separei uma mensagem Muito bacana Que eu recebi hoje Para ler para você A Andréa Barbosa Está aqui comigo A Neide Ângelo A Vanilce Barbosa A Vanilce Barbosa É uma querida amiga Que eu tenho Lá em Tiradentes Ei, Vanilce Que vontade de ir aí Na sua pousada, viu É um lugar maravilhoso, né O Afrânio do Amaral Também está comigo Um grande beijo Ele diz na paz de Jesus Amém, amém Oi, Roseli Beijo, querida É isso A gente precisa Nós precisamos, né Nos amparar uns nos outros Isso Sermos mais tranquilos Não é mesmo Porque nós estamos Às vezes um pouco agressivos É normal, né É Será que é normal A gente ficar agressivo? Não, não pode, né Só um pouquinho Deixa eu te entregar lá Porque eu quero Eu tenho uma mensagem Que eu recebi Eu gostei bastante E eu vou precisar ler Amanda Amanda Aldi Ela disse que é de Cascavel Morou muitos anos Mas hoje ela está no Mato Grosso Um beijo Fátima Padilha Obrigada por você estar aqui Também comigo A Neuza Hermenegildo Beijo, querida Neuza Silvana está conosco também A Erika A Márcia Dantas Bom dia Lourdes Rodrigues Mitico Iqueda Bom dia Para você também Maria Isabel Conosco também Sou de Álvares Machado São Paulo Quando vocês dizem De onde vocês são Eu falo, tá Como é que é? Maria de Lourdes Que linda Que linda essa homenagem A homem do campo A todos A todos A todos Homens e mulheres Porque realmente Precisamos nunca Esquecer De onde É que vem O alimento De onde vem O que nos serve A mesa Todos os dias A Cláudia Ribeiro Também comigo Agora eu vou Deixa eu passar Essa mensagem Para vocês Quer ver? Isso vale bem Para a vida da gente Viu? Ah, se vale Se um pássaro Entra numa sala Numa sala De espelhos Ele vê Muitos reflexos Da sua própria forma Tem que botar o óculos Ele imagina Que há uma infinidade De aves E elas são Os seus concorrentes Vai prestar atenção aí Então Ele continua Colidindo contra os espelhos E eles se quebram em pedaços Agora ele vê Tantas aves Quantas existem Pedaços de espelhos Pelo chão Quando os espelhos São todos quebrados Em pequenos pedaços Nenhuma imagem É visível E o pássaro Então Voa para longe Assim É o ser humano Quando movido Pela pressa E também Pela ignorância Debate-se Com a realidade Causa dor Causa Destruição Até que percebe Que apenas Faz parte Do todo E que é preciso Paciência É preciso Cuidado É preciso Leveza Antes de reagir A tudo E a todos Gostei 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 de mais Essa mensagem O pássaro Que entra Quebra tudo Porque acha Que são muitos Os pássaros Que tem ali E tudo E tudo E tudo é a sua Própria Imagem Se valeu Para você Essa mensagem Leve-a Com você No dia de hoje Hoje Terça-feira Dia 28 De julho Finalzinho Do mês Dia do agricultor Brasileiro Alô Juvelina Alé de Gaspar Santa Catarina Um beijo Vamos ver Vamos ver o que diz Lao Tzu O pensamento É de Lao Tzu Hoje Quem conhece Os outros É um sábio Quem conhece A si mesmo É um iluminado Eita Coisa bonita Eu vou repetir Quem conhece Os outros É um sábio Quem conhece A si mesmo É um iluminado Pessoas iluminadas Grande beijo A todos vocês Tenho certeza Que você também É um ser de luz Aí do outro lado Irradiando Essa energia positiva Pra que a nossa O nosso dia A nossa terça-feira Seja ótima Em todos os sentidos Um grande beijo Pra todos vocês Obrigada pelo carinho Se você gosta De estar aqui comigo Vou te pedir uma coisa Compartilhe nas suas redes Conte pra todo mundo Que a gente tem um encontro Sempre Oito horas da manhã Por aqui Às quintas-feiras Eu tenho um encontro Uma live Que eu faço Só no Instagram Tá E esse nosso encontro É só aqui no Face Todos os dias Oito horas Eu espero você aqui Combinado Um beijo Deus te abençoe A você e a sua família Corse A gente precisa se cuidar E ter muita saúde Vou mandar mais uns beijos Aqui correndo A Lua Cláudia Pacheco Também tá comigo Andréa Barbosa Helena Maria Silva Sueli Norma Sueli Isabel tá com a gente Ângela Maria Ângela Maria Ângela Maria Ângela Maria linda Nossa cantora A Fátima A Conceição Ivânia Silvana dos Reis Beijo meus amor Amanhã não esquece Oito horas tô aqui hein Conta pra todo mundo E vem comigo Vem juntar-se a nós Nessa corrente de luz Seja um ser iluminado Vem juntar-se